E aí, bora lá? Bora lá! Tu chama, tu convida? Eu vou convidar! Hoje tu convida, né? Sempre eu! Pode ser! Nós estamos hoje recebendo, bora lá, alguém que quer tirar o chapéu. Mano Pelkin. Sabe quem é, meu filho? Bom, pra você ter uma ideia. Pra quem acompanhou nos anos 80, os filmes de Rambo, ele também esteve no Vietnã. Mas ele é muito mais do que só um lutador. Ele é muito mais do que um soldado. Ele é atualmente o técnico da seleção tailandesa. Olha aí! De futebol, não é qualquer coisa. Você que joga bola, você que treina, você que fica na beira do campo gritando pro seu filho, pro seu sobrinho, pros seus amigos no futebol de final de semana, estamos falando aqui com um técnico de verdade. Não chegou do nada. Não é nada pra um lugar nenhum. Ah, do nada, mano, agora é técnica a seleção tailandesa. Tem mais coisa pra apresentar? E essa história ele vai contar pra gente como é que foi, né? Desde o início, saiu do Brasil, foi pra... Não, mas antes de mais nada... Não, mas antes de mais nada... Essa entrada foi boa. Era o rambo... Vamos voltar então, vamos falar da família Pelkin. Isso. Que começou aqui. Ah, o princípio mesmo. É, tudo começou a carreira de treinador, ela vem depois de uma carreira bem meia-boca de jogador, assim, a nível um pouco menor, mas vivendo disso, como eu digo, eu brinco, operário, operário da bola, né? O jogador hoje que a gente vê é aquele... O da Alessandro, o Neymar e o que eu estava, mas eu era daqueles dos 5%. Ah, eu vou falar, né? Isso. Que pagava no meu. Isso, isso. Que pagava na casa, que pagava no meu. Esse aí, esse aí, esse aí. Não, sim. Até pegava a gente na balada, sabe, eu jogava com tal jogador. Isso, podia dizer que jogava bola, mas era uma batalha. Mas, sim, começou jogando, né? Eu fui embora do Brasil muito cedo, eu estou há 23 anos fora do Brasil, então eu vivi mais fora do que tem 12 anos, 32 anos. 12, 13 anos. 23 anos, vai fazer 24, isso. Vai fazer 24 anos, morei muito tempo na Europa e agora há muito tempo na Ásia. 11 anos e 12 anos de Europa e Ásia, eu tudo. Mas tudo começou com futebol. Eu comecei aqui até com a ajuda de um grande amigo do meu pai, o Toninho Luft, com José Asmus, na época. Claro, claro. José Asmus era o presidente do Inter e assim que tudo começou. Foi assim, um bola-mar, aquela coisa que o Montenegro sempre ia para o bola-mar. Sim, sim. Aí o Asmus estava lá, perguntou quem era, o Toninho era muito amigo deles, eles eram parceiros de viagem, de tudo. E aí eles decidiram, tipo, ah, vamos investir. Aquela coisa de olheiro, né? Tipo, vamos investir. Eu sempre tinha esse sonho de jogar bola com todo mundo. E assim começou. Fui para Portugal com 18 anos, com eles me ajudando. Inclusive, eu vou com o Asmus, a gente voa juntos, primeiro para a Espanha, estava o João Manelo, o mesmo jogador do Inter, que estava indo para a Espanha, era o mesmo empresário. Então, nós fomos juntos até a Espanha, ele fez a negociação dele, eu estive junto, tive uma janta e depois embarquei para Portugal. Eu morei dentro do Estádio da Luz, do Benfica, mas eu era júnior. Olha aí, legal. Isso começou. Eu joguei no time B do Benfica, né? Porque eu achava que ia para o time A do Benfica, né? O sonho era grande, mas não... Queria matar o Jardel. Isso, isso. Jardel era um monstro. Ainda, ainda, né? O cara marcou a época, né? E, claro, nunca joguei no time principal do Benfica e voltei para cá, ainda com os dois me ajudando. Joguei aqui, Segundona, fui para o Pinheiros de Itacoari. E, aí, essa coisa de ver que não ia ser o Neymar mesmo, né? Então, era meio que uma... Desistindo da carreira de futebol, minhas três irmãs, medicina, odontos, aquela coisa. Vai estudando, filho, né? Chega, chega dessa aventura aí. Vamos trabalhar agora. Vamos fazer uma coisa de verdade, né? Tá, agora tu passou. Mas sempre apoiaram, sempre apoiaram. É um sonho, digamos, pode dar para você dizer. Era um sonho, isso aí. Eu apoio era muito do meu pai, principalmente, aquela coisa, né? Do filho, ele tinha três mulheres, um homem. Queria também, meu pai também adorava futebol, sempre me apoiou nisso. Minha mãe era mais consciente, assim, tipo, tá, filho, tudo bem, estamos vendo, né? Mas não está dando aquela coisa. Há uns oito anos atrás, a Fernanda dizia, a Fernanda dizia assim, a Fernanda, aí sim, a mulher. Se o Mano, tu vai ver, daqui a pouco o Mano vai estar num desse time do Brasil, aí ou na seleção brasileira. Digo, estamos aí, né? Já pelo tailandesa, outros clubes que tu pegou também de uma projeção, um trabalho sério que ele é... ele vem de fora para dentro, na verdade, né? Que eu trabalho. Isso, agora, nesse padrão técnico. A questão da seleção me pegou até de surpresa, como eu digo, mas é uma coisa que dá para se entender, né? Podemos ver por quê? Porque eu treinei a Liga tailandesa em um grande clube, um dos grandes clubes, né? Tipo, segundo, terceiro, chegando, final de Copa, digamos que é entre os top 5 da Tailândia. Eu treinei esse clube por muito tempo, por 5 anos e meio. Deu uma visibilidade boa, né? Isso, então tu tá, tipo, 8 anos, eu treinei 7 anos a Liga. Praticamente todos os jogos, então eu conheço todos os jogadores. A Tailândia é um país pequeno a nível de futebol, então os jogadores tailandeses jogam na Tailândia, né? Claro, agora até tem 4 jogadores fora. É uma seleção nacional. Isso, é uma seleção nacional. Então, ajuda, claro, digamos que eles estão contratando um treinador estrangeiro, mas que no fundo não é bem estrangeiro. Ajuda a ser brasileiro. Isso, ajuda. Conhece a Liga. Conhece a Liga. Conhece a Liga. E os últimos estrangeiros que eles contrataram foram... Caras que chegaram no país, no caso. Caras de nome, empreendedor japonês, treinador sérbio, que tinham treinado seleções grandes, seleção do Japão, seleção de Gana. Só que aí o cara chega novo, né? Um pouquinho diferente. Tu chega, claro, sendo um ótimo... São ótimos treinadores, mas daí tu tem que conhecer a Liga. Tu vai começar a olhar os jogos. Não conhece a tribo. Hoje, eu, né, tô indo pra lá no final agora do mês e, tipo, hoje se eu pensar na seleção dos jogadores, eu já tenho uma ideia porque eu conheço todos eles. Muitos eram meus jogadores. Ou jogou contra. Muitos eu joguei contra. Então, eu tenho... Tem que estudar eles. Isso. Estudei vários contra. Muitos tiveram a meu favor. Então, é uma coisa que parece, assim, um pouco mais fácil a nível de tu conhecer a Liga. Claro, o desafio é enorme. A gente tem uma Copa pra jogar em dezembro. Se chama Suzuki Cup. Ela é de dois em dois anos. E ela é, digamos, a única Copa que países pequenos têm a chance de ganhar. Por exemplo, a Tailândia é o maior ganhador dessa Copa. Por quê? Porque ela inclui somente os países do sul da Ásia. Não entra Japão, Coreia. É tipo a nossa Libertadores aqui. É só o pessoalzinho aqui do sul. Sim, é só uma Copa América quando, tipo, Brasil e Argentina são favoritos. E lá, tipo, eu tô indo pra uma Copa onde Vietnã e Tailândia são favoritos. Vietnã é o último campeão. Tailândia, por exemplo, ganhou a penúltima e a antepenúltima. E, claro, aí tem... Mas é vitrine pros outros times, também, para as seleções colocarem os jogadores... É vitrine pra todos. Sim, sim. Por isso eu comentei um pouquinho contigo, né, Marcos? Isso antes de... A repercussão, assim, por ser uma coisa de seleção, ela foi até muito maior do que eu imaginava, pra se ser certo. Né, assim, quando foi lançado mesmo o oficial na Tailândia... Ah, eu recebi, assim, gente... Tu tava lá? Isso. Tu tava lá? Aqui? Tava aqui. Ah, ainda não viu de perto. Isso, tava aqui. E isso que tu tá disputando ainda com a Suelen Schaefer, que ganhou agora a Miss Reguliano Sul. Então, a repercussão tá pouca, porque tá dividido aqui, ó. Não, pra ela eu perdi. Não vai querer disputar com a Suelen e a visibilidade no momento do Estado. Não, 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 impossível, impossível. Nem da cidade, nem do Estado. Mas, tipo, no meu caso foi mais lá, né, pessoas que eu conheci há muito tempo e lá, naquele país onde eu vivi, que me acolheu, que foi o primeiro país onde eu fui treinador-chefe, entendeu? Então, lá foi uma coisa, assim, muito grande. É um reconhecimento, né? Isso. Acabou sendo um retorno de tudo que tu investiu. Não, a gente conhece muitos locais, né? E tu tem, claro, tem ainda os dois lados. Teve muita gente feliz e, obviamente, meios sociais, a gente tem que tirar um pouquinho de desconto aqui e ali, mas muita gente que apoiou, muita gente também que foi contra, porque queriam um local, né? Tem sempre aquela coisa, a seleção... Tradicionalismo, né? Aquela coisa... Hoje, se o Tite ir embora, nós não vamos aceitar o Simeone treinar a seleção. Tão cedo, não. Até deveria, deveria. Deveria, deveria, né? Mas não vai, porque tu vai dizer, vai, é a seleção e aí esse cara perdeu um jogo e já mandou também, esse argentino... Você não sabe de nada, né? Tá, 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 tá nos roicotando. Isso, isso, isso. Você tá comprado, né? Mas tem a vantagem de ser brasileiro lá fora, treinar futebol é sempre maravilhoso, né, cara? Os caras olham de outra forma. A gente é uma referência, né? Nós temos muitas referências positivas que vão de Pelé, a Sebastião Lazzarone, a técnico Estelê Santana, tudo que for lá pra fora. Com exceção do Adelê Luxemburgo, que não fez nada que preste lá fora, mas enfim. Eu posso falar, tu não, meu colega. Posso? De jeito nenhum. Mano, eu quero te perguntar, porque assim, eu gravei uma série agora há pouco, eu sou ator, eu preciso falar isso de vez em quando, porque é o único lugar que eu tenho pra publicar isso. Tá bom, eu já escutei, tem um monte de coisas. Eu sou até, inclusive... O ator que mais morreu. É, o que mais morreu e atualmente é visível, permite? Não, só pode. Sou pipoqueiro profissional, esse ano terminou a pós-graduação do NBA e atualmente sou pipoqueiro profissional. Ó, mas é um gabarito, um certificado, né, ali ó. É, um certificado, um credencial. Mas aí a série chama Chuteira Preta, direção do Paulo Nascimento, que aí a trama é preta por causa do lado sombrio do futebol. Certo. A questão de corrupção, compra, aquilo tudo assim. Lá fora, como é que é isso, cara? Essa função toda. Porque no Brasil a gente sabe que é danado, é de compra de juiz até compra de resultado, tudo que pode se imaginar. Como é que isso é lá fora? Por onde tu passou? Assim, eu vou te dizer, claro, não. Eu vou te dizer que pra mim é, nesse quesito, é igual em todo mundo. É mesmo? Sempre vai ter essa, eu não digo nem a acusação, essa desconfiança. Agora, por exemplo, um grande exemplo, eu vim do Vietnã, eu briguei, meu auxiliar, por exemplo, eu tenho um auxiliar meio brabo no português, o Luiz, ele foi, ele tinha mais cartão amarelo que todos os jogadores do meu time. Ele foi expulso, ele já tinha três amarelos, foi expulso, pegou quatro jogos, porque ele enlouquecia nos jogos que nós jogávamos fora, no norte do Vietnã. Era assim, era difícil de aceitar algumas decisões, né? E entendo muito, estou falando dessa série, porque tem vários setores do futebol, um lado meio, meio assim, difícil de aceitar, pra ser sincero. Essa parte de empresário, de grana, tudo que envolve um negócio, né? Um negócio muito bom. Tudo que envolve um dinheiro, eu acho que é corruptível. É corruptível, exatamente. Porque, até um abraço pro Cassol, Luiz Alberto Cassol, pro Paulo Nascimento, diretores, Gilberto Perim também, que é roteirista. E eles trazem na trama muito disso no universo brasileiro, e tem uma projeção internacional essa série, justamente porque ali retrata um pouquinho, abre um pouco, dentro do Brasil isso, de um time específico, de um jogador e de outros times envolvidos também. E eu sempre fico pensando, porque quando tu vai lá pra fora, tu estar hoje como um brasileiro, lá fora, numa região que não é bem assim pra tu entrar e tu virar uma celebridade, ou tu virar alguém muito importante na área do esporte, e aí tu acaba entrando e virando o técnico de uma seleção, é algo muito louvável. E não tem a compra, por exemplo, tu não tá lá porque tu faz parte de uma panela tal ou tal, é que a gente falou, é porque tu conhece a liga, porque o teu trabalho demonstrou que a tua capacidade pode chegar a isso. É orgânico, né? É uma coisa orgânica, não é uma coisa comprada. Aconteceu com fluidez. Acredito eu, a não ser que tu diga pra nós, não, na verdade teve uma mala. Não, eu tinha uma torcida lá. Eu fui perto de surpresa, então não tinha como ter a mala, porque ela não era minha. Se teve, tu nem viu a mala. Não, não, nem vi a mala. Alguém pegou? Não, por isso, claro, eu fiquei, como eu digo, surpreso, fiquei orgulhoso, fiquei nervoso, tudo, fiquei, foi assim, quando eu recebi a ligação, né? A gente ficou um pouquinho negociando, dois, três dias aqui, ali, alguns detalhes, eu queria levar bastante gente junto comigo. Olha as pretas. Não dá pra ser facinho também, olha as pretas. Não dá pra ser facinho. Eu quero música alemã no vestiário e quero pagode também. Isso, esse detalhzinho de que eu quero antes. Se ganhar, a gente quer passar em caminhão de bombeiro. Isso, isso, isso. Não, mas poderia ser esse lado meio, né, meio dubioso, digamos, ele tem, tem tudo. Teve muito depois que começaram essas casas de apostas, essas coisas, então tem muito isso na Ásia também. Como tá vendo pro Brasil também, né? É, teve escândalo na Itália, né, com isso, teve escândalo na Alemanha com isso, né? E ligas fortíssimas envolvendo tudo. Não, a própria FIFA, né? Entendeu? Então, ficou... É, não adianta, eu acho que tudo que envolve muita grana, a gente é... Como tu falou, é corruptível. É corruptível. E grana, aposta, grana, vai tudo. Sport bet, cato, olho em nós, tá? Eu vou começar a fazer aposta em tudo aqui. Até pra ver as respostas aqui. Mas aí, cara, como é que é a violência dos caras lá? Tipo, o carrinho, falta, qual é o índice, qual é o... Ah, não, acho que... Na liga, né? Na liga, né? Depois que o coronel Trautman recolheu o Rambo, tudo ficou mais tranquilo. Não, nesse ponto, como eu falei, a gente não tem, assim, conhecimento muito da liga, obviamente, aqui no Brasil, até a nível de Europa, mas a liga hoje, principalmente a da Tailândia, a do Vietnã, eu me decepcionei um pouco ainda com a infraestrutura e coisa, mas é uma liga totalmente profissional, gente, que se trabalha num nível profissional altíssimo. A única coisa é que tu tem um pouco menos de qualidade individual, mas tu trabalha com... Eu tinha, o meu staff eram 20 pessoas, com fisiologista, com massagista, com treinador, com ajudante-treinador, com, né, gente, 5, 6 estrangeiros, o resto dos locais. Análise dos caras também, de desempenho. Análise de desempenho, scout, chefe de scout. E trabalhavam, eu era que nem no Grêmio. Não, não, trabalhavam. E no índice de cair. Trabalhavam, trabalhavam. Passa uma diferença, né? Eu posso falar, sou gremista, tô perda a vida com o meu time, tô vendo que o Inter passou, agora, quando caiu também, o que que é isso? Acorda! Aí, 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 o Filipeão foi, né? Bote quem quiser, deixa o Interino, chama o Lisca, chama o Mano. Chama o Mano e deixa esse time cair, por favor. Chega de Gaúcho na Série B. Não vai cair, não vai cair. Acho que não vai cair. Até gremista, não sei colorado. Não posso falar. Não posso falar. Mas tu não sabe que eu sou colorado. Ah, é melhor não ter falado. Mas acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, um profissional, que só um dia... Não, depois que tu trabalha com isso, obviamente, não tem mais time. Mas aqui, claro, nós estamos num programa Montenegro, meus amigos, tudo me conhece, todo mundo sempre aquela corneta. E jogamos aqui, ó, quem sabe um dia venha a treinar o Internacional. Não, então, nesse ponto, como eu falei da violência, não tem, assim, como ser muito diferente, porque, como eu falei, tu trabalha num padrão profissional, num padrão normal, com as mesmas regras, com o juiz, fera, que vai conseguir controlar isso, né? Então, tu treina na mesma intensidade, tu treina na mesma carga horária, como eu sempre falo, tu viaja da mesma forma, tu concentra em hotel, concentra em casa, fora. É, então, não tem como tu fugir muito do futebol, que é visto aqui, tanto na série alta, como eu acompanho muito o Champions League, o campeonato da Europa, que eu gosto de assistir, né? É bonito, né? Onde tu te baseia um pouco, assim, onde tu tenta ter como referência, né? O que eu achei só fazendo no Vietnã é que, realmente, eles, eu acho que daí vem o negócio cultural, da guerra, realmente, né? Não do Rambo, nesse caso, mas são, sim, mais agressivos e mais trabalhadores. A África tem uma característica de serem mais pegador, parece o campeonato gaúcho, assim, é uma coisa mais raçuda. Perfeito, mas eu trabalhei um ano na África do Sul também. É, mas não tem isso? Tem, tem, por isso tem algumas coisas culturais, né? Então, tipo, o Vietnã, o treino, por exemplo, ele já era pegado, pegado. São mais operários aqui também. Os caras estão com tudo ou nada, sempre estão ali, tem que vencer. Eles chegavam juntos mesmo e sem, por exemplo, se tu faz isso no Vietnã ou até aqui, dependendo quem é o jogador, sempre tem aí já uma briguinha, coisa e tal, ou alguns tu não pode chegar muito junto, porque é o dono do time. Sim, sim, sim. O Vietnã não existe. Estamos trabalhando, nós estamos trabalhando. É horizontal. Horizontal, o mais novo chega no mais velho, o melhor chega no pior, o pior chega no mais novo. Lá na Tailândia, o mais novo tem que respeitar o mais velho, né? A inscrição da seleção já são um pouco mais estrela, então não tem essa pegada. No Vietnã, todo treino era pegado, valendo, de tu te assustar, de se bater e não reclamar um do outro, entendeu? Tipo, se bater e aí vem a próxima voz e vai se bater de novo. Saberem que é do jogo, que é profissional, que é do jogo. Tanto que a seleção deles, hoje é a seleção melhor dessa região, inclusive está na última fase das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, teria a chance, mas perdeu hoje, então perdeu as quatro primeiras, mas chegou nos últimos dez. E isso é bem difícil para a região, se não chegar nos últimos dez. Envolve todo o gol, falei também, Irã, Iraque, Líbano, toda aquela... Inclui todos aí da Ásia e a Austrália ainda que joga na Ásia. Então, o Vietnã chegar nos dez... É rotar, mano, porque é rotar a rota, que está com você até podcast. Tem licença poética aí. Te ajuda aqui. Porque vai tomando o mando e não deixa o mando tomar um gole da cerveja. Ele vai se perguntar. Eu faço a pergunta, então? Vai lá, tu. E trabalhando com esporte, assim, na tua vida, tu é competitivo, assim? Tu vai e as ganha também? Vai, eu sou competitivo até demais. Minha mulher briga comigo. Porque eu brigo, eu não consigo perder para minha filha. Para o Imbra. Para o Imbra. Para o Imbra. Não deixa minha filha de seis anos ganhar de mim, a gente. De brava. Se eu não deixa ganhar uma, mas eu tenho que ter mesmo empatar. Vai jogar bafo com a criança. Bafo. Não, sou muito competitivo. Até de mais tempo, claro. Me controlar. Mas, tipo, assim, na profissão mesmo, tirando só... Sim. Sou competitivo em todos os esportes que eu pratico, mas eu digo ali também, por exemplo, um jogo que eu perco, meu, valendo. Ah, meu, eu sou uma pessoa imprestável nesse dia. Insuportável, inclusive. Tudo bem, minha mulher já sabe disso, então ela já nem fala, mas eu fico esse... Um dia depois do jogo, eu praticamente não durmo. Não durmo ele de brava. Se o resultado não foi positivo. de dormir, de não dormir, de não dormir, de rolar para um lado, para o outro. Eu levanto, vou olhar o jogo, pego a fita do vídeo, vou olhar o jogo. Onde é que eu errei? Onde é que eu errei? Por que eu fiz essa merda? Por que eu não tirei aquele burro? Por que eu não botei aquele outro burro? Aquele outro burro. Aquele outro burro. Olha a cagada que esse cara fez. Ele concorre no time, né? Então, nesse ponto, realmente eu tento melhorar com isso, mas não consigo. Eu tenho derrotas que simplesmente não me deixam dormir. E tu vê o time, muitas vezes, ou os jogadores como apostas? Óbvio, né? Os mais jovens, tudo bem, mas apostas? Sim, sim. Então é um cara que joga muito, aposta? Sim, eu sempre apostei até demais hoje. Não no nível Round 6? Sim, sim. Não, não, não. Eu te entendo. Aposto, arrisco bastante, como eu digo. Eu gosto de, às vezes, acreditar nesses moleques, assim, do nada, assim, que estão surgindo na base, aquela coisa. Tento dar força para eles. Aconteceu muito em vários times, já que eu treinei, assim, de revelar alguns jogadores que acabaram virando jogadores da seleção também. Então, eu sou um cara, assim, nesse ponto, bastante ofensivo, como eu digo, e arrisco bastante nos meus times. Porque vamos combinar, né? Nós estamos em 2021. A vida inteira tem jovens, grandes talentos, e nós podemos, assim, retomar Pelé, que com 17 anos vai com uma Copa do Mundo, desponta, vira campeão, aquela coisa toda. De lá para cá, cara, tu não dá oportunidade para a turma nova, aí vai estar o Zé Roberto jogando com 50 anos, o D'Alessandro com 50 anos, o Léo Moura de lateral com 80 anos, o Rafael Sobres com... não vão sair. Nunca não botar a moçada para a responsabilidade. É que aqui no Brasil é bem complicado, né, gente? Até eu andei, nos últimos anos, sempre que eu venho de férias, eu acabo conversando, assim, com o pessoal, os empresários grandes aqui, fortes, tentando. Eu queria voltar para o Brasil, eu estou muito tempo fora, eu gosto de estar no Brasil, eu me sinto muito feliz em casa, principalmente aqui em Montenegro. Então, eu falo, pô, estou vivendo em tudo que é lugar, eu morei em cidade sempre, em Bangkok, 10 milhões de habitantes, eu morei 7 anos, agora eu estava em Rochimim, 11 milhões de habitantes. Rochimim e onde? Rochimim e no Vietnã. No sul do Vietnã. 11 milhões de habitantes, o tamanho do Rio Grande do Sul. Não, presta. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões e meio, é, de habitantes. Óbvio, né, mas espalhado numa área grande lá do Brasil. É, espalhado numa área grande, mas a cidade em si, como eu falei, tem cidades muito grandes também, quando morei na Alemanha, quando morei na África do Sul, morei no Azerbaijão, sempre na capital, morei nos Emirados Árabes, então morei em... Aqui, top, imagina. Morei em nove países diferentes, né, então todo mundo sempre fala, como é que tu vai voltar para Montenegro? Mas, cara, não vejo a hora de voltar para Montenegro. Ou o mundo, eu tenho um ditado aqui, o mundo e o lugar onde nós estamos é o centro do universo. Imagina que abriu o mapa na tua frente e tu cravou o compasso. Ali é o centro do universo, aí marca o redor, é dali pra fora. O pessoal brinca com o Paulinho Mixaria, fala que, para o tio dele, Taquari é o centro do mundo. O mundo é um monte de água e terra ao redor de Taquari. E para ti, Montenegro, não é assim no momento, quando tu está aqui, é o centro do mundo, é onde a gente está. É, mas... O que você sente falta de Montenegro? Vamos entrar no Montenegro City? É, vamos. Ah, não, o que eu digo de Montenegro, claro, é a parte assim dos amigos, da família. Mesmo, a gente fala da família mesmo, que às vezes tem uns cunhados chatos. Muito, muito, muito. O negócio é ganhar do Thales, com aquela mala. Nem cabelo tem, teve aqui pra gente, porque ele é careca desde tempo, né? Eu fiz uma live com ele, eu já apanhei dele muito em jogo de futebol. Ah, é? Não, apanhou porque ele dá ali pau, ele não joga. Ele dá ali pau. Ele dá ali pau. Ele dá ali uma cabeça, uma vez, não vamos esquecer. Ah, com aquela cabeça dura, hein? Sem cabelo. Canela dura e sem cabelo. Não, chega junto, chega junto. Não, não dá, não dá. Não, eu sinto, claro, sinto falta disso. Sinto falta dos joguinhos com os amigos. Aqui eu tenho... Dos puxões de areia das manas. Tudo, da mãe. Da mãe. Ah, cara, sinto falta de tudo, porque quando tu sai, isso já acabou, né? Tu sai pra trabalhar, como viu? E aí tu tem que fazer novas amizades, tem que te adaptar muito, né? Ou até essa parte de licença de treinadores, que claro, hoje já são exigidas. Eu fiz as três primeiras na Alemanha, até porque quando eu comecei de treinador, eu era auxiliar de um alemão. Eu ia te contar como é que foi essa trajetória até chegar. Minha transição foi muito rápida. Jogando, foi indo... Eu jogava ainda no Chipre, eu tinha jogado na Alemanha, como eu falei, segunda divisão, terceira divisão, daí eu... Aí sim, tive uns três anos de verdade. Fui contratado pelo Olympiacos, no Chipre. Ah! E tive um ano muito bom e fui contratado pelo Apoel, que jogava UEFA. Eu cheguei a jogar a eliminatória da UEFA. Ah, que massa! Então, os últimos três anos foram de verdade. O resto é só ligar. Isso, esse sim. Esse jogador. Aí chegava no lugar de assim, seu jogador de futebol... Esse dava, esse dava para meter uma... Está sozinha? Dá, dá. Seu jogador de futebol. Na balada dava, dá. Ah, e o mano tem toda uma pinta, né? Tô vendo o meu... Norte! 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 Claro, essa barba! Olha lá, Rodrigo Hilbert! Norte, o Cansado! Norte, o Cansado! Rodrigo Hilbert, Norte, o Cansado! Norte, o Cansado, né? Cozinha alguma coisa? Cozinha, cozinha bem. Não, que nem... Ovo frio... É, não, nada é... Nada é comer, nada é comer. O cara consumiu a própria capela, né? Eu faço tudo, né? Vamos fazer um churrasco. Foi um churrasco, ele carneia o animal, constrói a churrasqueira, o quiosque... Ah, que isso! Faz a faca... Esse é outro nível, esse aí não dá pra... Não dá pra... Mas também, né? Ele não joga futebol. Ponto. Não sei. Não sei. Churrasco, não joga, não joga. Não. Mas voltando por isso, daí ali, esses anos no Chipre, eu tinha ainda contrato, eu tinha 32 anos, eu tinha contrato ainda, isso foi em 2007, quando acaba de surgir essa oportunidade dessa transição, eu já tinha feito uma licença, né, a ser como jogador ainda... Tem essa consciência de seguir carreira, tipo, você jogava... Quando eu jogava, eu já era um cara que gostava de entender o jogo, sabe? Tem jogador que, hoje, eu vejo principalmente, né? Só joga. Só joga. E olha lá. Quanto menos ele entender, o jogo melhor. Você não vai se atrapalhar. Não consigo entender, mas tudo bem. Isso, eu vou operar, isso. Só joga. E hoje, eu também, como treinador, nesses, claro, primeiros cinco de auxiliar, agora oito, uns treze anos, doze, treze anos, tu reconhece, às vezes, o perfil de treinador no jogador. Tu diz, ó, quando esse ia acabar a carreira, esse cara vai virar treinador. Vai pra esse caminho. Normalmente, ele é capitão, né? Eu ia perguntar. Ele é liderança. Hoje, muito importante, né, nessa profissão. Mas vamos combinar aqui. No Brasil, poucos são os técnicos que foram jogadores que foram os foda com o PH. Renato Gaúcho, que foi campeão, tudo certo. O Felipão não foi lá grandes coisas, o Tite não foi lá grandes coisas, o Luxemburgo não foi lá grandes coisas, o Lisca até, né, o Dair Helman também, mas o que que acontece? Mas eu acho que tá faltando, né, irmão? O que que acontece? A gente olha assim, grandes técnicos não são grandes jogadores. E aí tem a piada. Quem sabe joga, quem não sabe, vira treinador. Pode ser. No caso, tá parei, tá meio nessa direção, né? Não jogava nada. Mano, tem grande chance do que a gente seja um brasileiro. Se a chance é maior, tá bom. Se for por aí, hein? Se for por aí, tá bom. Parreira. O que que o Parreira jogava? Um zagueiro. É, tudo bem. Tu quer que o crack, o crack, tu quer que o Neymar, o Pelé... O Sinone, né? O Sime. O Sime. O Renato Gaúcho. Certo, certo. Por mais marrendo que seja, tem que ser uma história como técnico, como jogador. Não, não, tá super bem. Mas tem a questão do perfil mesmo, né? Não, mas são poucos, né? Os tops são um pouco. O D'Alessandro, por exemplo, que... Vai querer ser. Até acho que ele não seria, porque a fervorosidade dele ia haver problema. Porque ele ia ser que nem o Lisca. Quem? O D'Alessandro. Mas ele vai querer ser, Aparece. Ele tem que ser. Ele tá fazendo as minhas cenas. Ele tem que ser, acho que ele é um cara que tem um perfil. Vai no gripe. Vai no gripe. Vai no gripe. Não, ainda não é que eu sabia que ia ser treinador, mas eu me interessava pelo jogo. Sim. Aí, ainda jogando, surge essa ponte, como eu digo. O empresário desse treinador alemão que eu fui auxiliar há muito tempo, estava assumindo o time dos Emirados Árabes. Era, inclusive, o time onde estava o Tite e toda a sua comissão. E o Tite, daí não arrancou bem, com seis meses. Foi mandado embora e esse alemão assumiu, só que ele chegou sozinho. E aí, chegou, tinha muitos brasileiros também na comissão ainda. E também, tu já vai entendendo isso. Isso. Daí, ele, tipo, ligou para o empresário, aquela coisa, será que não me consegue um auxiliar aqui? Tem bastante treinador brasileiro que ficaram ainda da equipe, da comissão. Tinha o Pedrinho do Santos, estava chegando como jogador. Ia chegar um argentino também. O Pedrinho do Santos, depois chegou Valdívia, do Palmeiras. E aí, ele ligou para o empresário e o empresário era o meu empresário, casualidade. Nem conheci o cara. E o cara falou, pai, eu acho que eu tenho o cara, mas só que eu vou jogar. Eu não estava ainda. E aí, o cara me ligou, mano, eu um ano e meio de contrato eu tinha, isso era dezembro. Um europeu, que é do Brasil. Mano, olha só, o alemão assumiu lá nos Emirados, sei que tem um monte de brasileiro lá. O que tu acha de ir para lá com o auxiliar dele? Eu falei, não, como assim? Estou jogando, joguei. Estou jogador. Joguei ontem, eu adoro jogar. Estou no auge da minha carreira? Agora que está de verdade. Agora que já passei do aluguel, eu estou quase... Agora que me deu uma melhoradinha, porque ia me sacar. E essa história, claro, eu contei também já várias vezes, mas ela é engraçada. Porque daí ele falou, mano, eu vou te falar sério, eu tenho que te falar sério. Tu não estava jogando nada. E o pior é o aluguel. Um mês antes, gente. Talvez tenha sido. Um mês antes, ele tinha ido para o chip me visitar, aquela coisa do empresário que vai, que visita, cara. Gente, finíssimo esse cara. Roland Copeland. Ele foi lá, ele assistiu um jogo meu. Eu jantei com ele depois do jogo e ele me falou que eu estava bem. Tá. Dei, quando eu vi essa oportunidade de eu ir para lá, ele me falou a verdade. Tu está ovoroso. Tu está me indo para a ladeira. Tu está cansado. Tu não ataca. Tu não defende. Ele falou, tá, mas o movimento falou para mim que eu estava bem. Eu sou teu empresário. Eu tinha que te botar para cima. É, se eu não sei isso. Mas agora, abriu essa porta, tu tem que te falar a verdade. Tu não joga mais nada. Essa é a melhor. Tu fica aí mentindo mais um ano. Eu não sei nem se vou renovar contigo. Eu é capaz de chegar no final e descansar. Tu vai te afundar. Tu vai te afundar. Ou seja, pega essa vaga. Pega essa vaga. Tu vai abrir de novo. Cara, juro para você. Foi assim a conversa. Não, mas... Vai, aquilo me abalou. Papo reto. Papo reto. Eu estava até me achando. Sim. Professor de Educação Física. Sai. Não está jogando nada. Juro. Assim o cara me falou. Que legal, cara. Mas que bom que tem alguém que faz isso, né? Que... Eu pensei de puta. É verdade, né? Estou mais cansado. Ele é teu amigo. Não estou mais fazendo. 32. 32. Tá. Ele foi teu amigo. Porque amigos dizem a verdade para mim. Ah, cara. Que horror. Está brabo, né? Está com dois problemas. Apenas ferida é a perna esquerda. Ele já entrou comigo e falou que eu estava bem. Agora, você imagina se o cara... Mas era condição? Era condição. Tu pagou a janta? Sim. Eu estou pegando a janta. Pagou a janta para mim que não está nem jogando mais. Ah, mano. Tu jogava para caralho. Me lembro de te jogando. Nunca vi. Me lembro do mano jogando cara como ninguém. Mas foi assim. Foi assim. E aí, eu realmente pensei. Claro, tinha o interesse de treinador. Você vai. Vai que eu fico aqui tipo na fome de querer jogar. E passa essa cavalo encilhado, como diz meu pai. Ou vai ter que estar catando depois de uma oportunidade. Aí tu vai. Onde tu vai começar a trabalhar? Mesmo que tu tenha o perfil de lá. Eu vou querer depois de treinador. Como que surge o teu dinheiro? E ali eu cheguei um cara que, pô, tinha ido para a Copa do Mundo com a seleção de camarões. Vim chefear um alemão mais velho um pouquinho. Eu com sede de treino. Aquela coisa de aprender, de fazer o treino funcionar. Porque eu quero saber, meu. Eu vou nessa. E o 32 para jogador, começa a já fazer a curva descendente. Vai 34 e começa a descender. Agora, para treinador ou para comissão técnica, tu começa ali. Então, eu tomei as vezes, eu era casado ainda. Eu era casado com uma alemã, tinha uma filhinha, né? Eu digo, vamos nessa. Vamos nessa. E prole, procriação? Falando com gente que faz filho, já tu disse que faz um. O Edilto não faz amor, faz filho. Eu fiz três. Três. Tá bom? Tá bom, é uma média. Uma média boa. Uma média da mesa? Uma média da mesa. Não, na mesa da média é dois, que não tem nenhum. Cada dois é uma média. Três cria. E aí? Dois na Alemanha, com essa primeira esposa alemã. 15 anos, tem a Luma e 13 anos o Matheu. E agora tem... Luma, Matheu, beijo. Beijo do pai e abração. Você é uma das crianças, a gente está gravando aqui. E até pipoca. Edilto que não é para ter pipoca, não tinha clima. Sério? Eu disse, pô, você é uma das crianças aqui, né? Pipoquinha, cagavinha, uma cervejinha. Claro. Eu trouxe a pipoca, ó. Agora eu quero que eu não trouxe a pipoca. Eu fico devendo para a próxima. Mas vamos na beira do Rio, pegar a pipoca que tem comigo lá. E aí, pronto. Depois eu me separei. Eu também, volto a falar isso, não é uma carreira muito fácil assim para a família. Pois é. Aquela coisa que fica trocando de país toda hora. Eu sempre gostei disso, mas a minha mulher alemã não gostava disso. A de, ah, vamos fixar no lugar. Eu disse, como eu vou fixar eu no lugar? Eu sou um cara que gosta. Não é que tu até pode, como treinador, dizer que tu quer fixar no lugar. Mas eu era um cara que sempre saí para o mundo. Queria aprender a falar outros idiomas. Saiu porque queria sair. Isso, porque queria sair. Não era só pela profissão. A profissão era um meio, como eu dizia. Eu gostava do futebol, gostava do jogo. E descobri que, sendo treinador, eu ia poder viver disso. Então, ser treinador de futebol, para mim, sempre foi um meio de eu viver a vida que eu gosto. Não é aquela coisa que tem que ser acima de tudo. Tanto que eu digo e brinco, ninguém acredita que com 50 anos eu largo. Vou me aposentar com 50 anos. Boa. Dessa pessoa, vou fazer outra coisa. É. Vou. Quem para. Vou virar pipoqueiro. Vou fazer. Você atua. Vai viajar. Tem um monte de coisa que eu vou fazer nessa vida, certo? Claro, com certeza. Mas essa vida, assim, de estresse, de sair, porque nem eu vou ter ficado 30 anos fora do... De trabalhar para viver, não. Isso. Aí tu vai viver trabalhando com o que tu quer, dali para frente. Isso, exatamente. Escolha. 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 Escolha total. E aqui eu vou fazer. E aqui? É isso. Ah, quer vir meu Montenegro? Isso aí. Quer vir meu Montenegro. Não precisa nem perguntar, afinal do programa, né? É, não. A pergunta já está feita já. Se tu não morasse onde tu mora hoje, onde tu moraria? Montenegro. Aí, tá aí, viu? Tá aí o cara que girou o mundo e... E voltou para cá. Dialetos, quantos idiomas tu fala? Bem, bem, eu falo quatro. Quatro. Dois eu arrumio. Então, o que? Inglês, alemão. Inglês, alemão, português e espanhol. Português tu fala um pouco. É. Entende. Não entende as regras. Mas sim, eu sei que vocês estão escutando. Se serve... Porque ninguém entende, porque ninguém sabe o português. A gente fala porque eu aprendo em casa. Sérvio também? Não, não. Se serve o meu português. Ah, tá. Português, alemão. Espanhol. Inglês, espanhol, eu falo bem. A gente conseguiu me comunicar bem de conversar sobre tudo. E essas línguas lá do oriente, você tem nada? Árabe, nada? Árabe foi muito difícil, tentei. Como é que é isso aí? Eu fiquei dois anos de meio. Ficou com o aplicativo. Eu chamo, eu normalmente pego aula particular. Contrato alguém para tentar uma carga horária um pouco maior. Mas o árabe foi muito difícil. Vietnã e Tailândia é o quê? Mas tailandês eu falo um pouquinho. Porque claro, fiquei muito tempo dele. Então, tailandês eu falo um pouquinho. E grego eu falo um pouquinho. Porque no Chipre... Conteu por lá também, sim. E aí fiquei também dois anos e meio. Claro, agora bem menos. Mas lá, já no finalzinho ali, eu já até ajudava os caras que vinham novos com algumas conversas do treinador, do presidente. Claro, quando tu tá no país, tu aprende muito rápido. Como eu sempre digo. Tem que ir vivendo ali, né? Tu não tem para onde correr. E hoje, Tailândia, eu entendo bastante, bastante mesmo. E falo assim, um pouquinho. Não uso para trabalhar porque tem uma pequena diferença quando jogador é um treinador. Como treinador, tu tem que tentar manter um respeito. E tu não pode deixar furo para jogador. O jogador é a pior raça. Então, se tu tentar falar na língua dos caras e começar a falar errado, tu vai perder um pouco do respeito. Então, é melhor tu falar a língua que tu domina. Tipo, falar o inglês bem. Eu tenho um auxiliar que é monstro falar bem. Mas os palavrões em português. Sim. Ninguém entende. Falando em português. Xingar o adversário. Xingar o jogador. Tudo em português. Mas tipo, quando tu tá passando a instrução. Porque vai ser orgânico nas rodas. Com a instrução, a questão da técnica. A questão da técnica. A questão do pré-jogo. Da análise pós-jogo. É melhor tu falar porque tu parece que... Fica mais técnico, né? Fica de uma coisa profissional. E tu tendo um cara que tu tem confiança total que vai ser 100% a tradução, excelente. Entendeu? O cara estudou, né? Doente pelo Machete. É nativo. É nativo. É nativo que fala inglês perfeito. Então, tu sabe que... E é do futebol. Então, tu sabe que a tradução vai ser perfeita. Já no Vietnã, por exemplo, eu tive problema com isso. Porque no Vietnã, ninguém fala inglês. E eu recebi os tradutores do clube. E aí, todos os meus jogadores. Eu tinha três estrangeiros e 22 locais. E dos 22 locais, nenhum falava inglês. Eles falavam assim, bem pouquinho. E o que eu achava que falava... Um dia eu fui falar com ele sozinho e disse que ninguém ia falar. Ele era acordado. E aí, um dia eu chamei ele sozinho. Porque eu pensei, esse meu tradutor não está muito legal. Vou pegar ele sozinho. Ele é meu capital. O que que tu acha? Baixa a minha. Ele seguiu só na cara dele. Esse cara não entendeu nada do que eu falei até agora. Vai direito. Eu pensei que ele estava me entendendo. Eu comecei a falar e ele só me meteu aqui assim. Ele só chama o cartão. Eu disse, tá, fudeu. Ele saiu acordado. O acordado é tudo. Vamos lá. Puta que eu pariu. Mas, tudo bem. Também foi uma experiência. Acha-se é uma forma de se comunicar. O alemão não fala. O alemão fala muito bem. Ah, tu fala muito bem. Muito bem. É melhor que o inglês. Alemão, inglês, português, espanhol. Isso. E um pouquinho do tailandês. Pra pedir comida, pelo menos, tailandês. Isso, isso. Clássicos da comida. Tailandesa. Kalkakai. É o melhor. Porque, pro brasileiro é o melhor. É tipo um franguinho com arroz. Esse que te salva quando tu chega no início. A Fernanda inventava umas coisas. Pegava umas coisas da geladeira lá. E botava e dizia. O amor, o que é que tu fez? Ela disse. Clássicos da cozinha tailandesa. Tem. Clássicos da comida. Viaque na vida. Era qualquer coisa. Soba, não, tempero. É. Qualquer coisa. E ela dizia que era clássico. Mas ali o tradicional que o brasileiro gosta no início. É um franguinho com arroz. Franguinho com arroz. Uma galinhada. Como é que é o nome? Kalkakai. Kalkakai. Isso aí. Kalkakai tu vai bem. Não tem como não achar. Vai achar em qualquer esquina. Atenção. Essa Kalkakai na Tailândia. Isso. Você atrapalha. Você atrapalha. Tem uma colega que tá morando em Macau. Ela teve trabalhando nos cassinos lá e tal. E ela foi viajar e queria muito conhecer a Tailândia. Certo. E aí ela pedia comida sempre perguntando pra alguém o que era. Porque elas tinham umas coisas que ela tinha medo de comer comida estranha. Certo. Eu só pergunto se tá morto ou tá vivo. Conforme o que for. Já ajuda. Já ajuda. É quente e é frio. Mas a questão da culinária lá em função da guerra eles comem de tudo. Porque o que eles achavam. O que ele tá vivo, morto, eles comem. Então... Mas depois do que estou acostumado, principalmente a pimenta. Falando de Tailândia. O Vietnã eu fiquei muito pouco. Acabei com a pandemia. Fiquei seis meses no Vietnã. E fiquei um ainda de lockdown total. Aí ficamos com um pouco de medo. Mas porque era uma coisa assim absurda. Era tanto de guerra na rua. Já não conseguia mais ir no supermercado. Tudo parado, eles apavorados. Aí eu disse, ó, quero ir embora. Eu vim embora. O campeonato aí tinha sido adiado e depois ele foi cancelado. Cancelado. Mas eu vim pro Brasil. Passei na Alemanha. Fiquei um mês com meus filhos na Alemanha. E aí vim pro Brasil. E eu ia voltar pro Vietnã porque tudo bem. Eu tinha ainda uma relação boa com o presidente. E pra te ver como é, às vezes, também, nessa profissão, o fato de ter cancelado o campeonato fez com que eu tivesse livre de contrato. E isso me ajudou pra ser contratado pela seleção da Alemanha. Perfeito, claro. Porque se eu tivesse com contrato, eu provavelmente não seria. Ou não poderia. Ou não poderia. Nem poderia. Então deu um timing perfeito ali de tu tá livre, conhecer a liga e eles querem um cara pra agora, assim, pra jogar essa Copa que eu falei pra vocês. A tal da Suzuki Cup. Pois é, e as oportunidades, quando aparecem, primeiro a gente tem que ver se quer. Tem que aproveitar elas. E quando não tem, criar oportunidade. Aí tu imagina que nem a primeira vez quando tu foi convidado pra ser auxiliar técnico. Que o... Não te disseram. Foram... Não te jogaram, não vai nada. Porque tem gente... Acabaram contigo, mas ao mesmo tempo, te jogaram lá em cima, né? Tem gente que sofre de sincericídio. Ele não... Não, não foi bem. Um sincericida nato. Foi importante pra aquele momento também, né? Claro, a vida é cheia de decisões, né? Várias acontecem em todas as profissões. Não só na... De jogadora, de treinadora, a gente tem várias vezes que a gente tem que tomar uma lesão pra um lado ou pro outro, né? É qualquer coisa que tu faça. Então, nesse meu caso, a transição foi muito rápida. Porque eu topei, porque o cara falou. Então, eu tinha jogado domingo, essa ligação foi segunda. Terça, eu rescindi o contrato. Quarta, eu embarquei pros Emirados. Quinta-feira, eu recebi a camisa com as iniciais. Pera aí, tu não tem mais número, tem iniciais, né? Ah, legal. MP, conheci o treinador no hotel, estava no mesmo hotel, porque o Tite e o auxiliar ainda estavam nas suas casas. Sim, sim, sim. Eles estavam terminando a papelada da demissão, todo mundo morava no mesmo condomínio fechado, que é os estrangeiros, né? Os árabes... Tite ou até noiva, pra quem não conhece. Então, o Tite estava na sua casa, o Kleber estava na sua casa. Eles, inclusive, tinham organizado uma festa de Natal. Eles não iam embora antes dessa festa. Aquela coisa de família. Então, nós estávamos no hotel. Já iam treinar o time, mas no hotel, esperando as casas serem liberadas. Cara, que bom. Então, eu conheci o cara na janta do hotel, na quarta de noite. E isso, né? A pessoa trabalha com ele na quinta-feira, né? Na quinta-feira. Ele tinha jogado domingo. Só que, ah, o cara foi também um monstro pra mim. Olha que legal, cara. Que legal. Tu falou de comida, perguntou de comida local? É, eu estava perguntando. Ou festas de Montenegro. Não tem curiosidade também saber de festas de Montenegro? Ah, você tem uma cara aqui. E o que que tu curtia de festa na cidade? Ah, no meu tempo tinha mais festa que hoje, eu acho. Não, eu não. No meu tempo tinha General Rock, tinha New Generation, no Tante Grill, tinha... Ah, o que que mais tinha aqui? General Rock. O Bimbo trouxe algumas coisas ali na Galeria Verde. Ah, o Bimbo veio, não? Aí na Galeria Verde tinha um lugar que o pessoal tocava e cantava ali e tal. Tinha, mas tem festa, assim, festinha de DJ, coisa que vai até quatro, cinco anos depois. Não, hoje tem share. Não, hoje tem share, não, né? Mas tem share. Mas antes? A share? Antes da pandemia? Sim, agora a share, aí agora tem... Eu estou aposentado, não é a Deus? Aposentado não, está casado. Aposentado da noite. É, a da noite, claro. Mas a Dani também curte festa com ele. Inclusive leva ele para a curta de festa com o Benício. Não, então acho que hoje, claro, você criou mais o pub, né? O pubzinho. A cultura do pub, né? Eu gosto pra caramba também. Adoro ir, a gente sempre adorei nos outros países também, né? Sempre fui um cara mais do pub do que estava lá. É, o que está rolando muito. Aí tem, dá pra gente citar vários pubs na cidade aqui. Não vou citar nenhum, porque nenhum nos patrocínio, então chupa. Se quiser que eles citem, patrocine a gente. Ou vem aqui falar com a gente. Mas tem vários na cidade, uns lugares legais, uns picos legais. Uns mais pra azaração, outros mais pra sair pra jantar, pra comer alguma coisa também, tomar um chope, tomar uma cerveja e tal. E tem serviço. Tem? Eu achei que não é só azaração. Não, tem, tem, tem. Ah, Dani, não deixa em lugar nenhum? Não, não, tem. Porque é só... E tem também o Parador Mochi, se você quer sentar ali pra comer, eu falo... Não patrocina, mas eu falo que o Parador Mochi... Esse dá pra... É, é, aqui, ó. É, tá com fome? Aí, você tá com fome. Forasteiros também, tem aí. É forasteiros, mas o pessoal é tão de dentro agora, já que não é forasteiros mais. E outros esportes, né? E outros esportes, cara, o que que tu pratica? Já que o futebol foi... Eu gosto muito de jogar futebol, sempre gostei. É mesmo. E agora entrei nessa febre aí, que existe, do Pabllo e do Beach. As pego perguntaram ali se tu... Estão jogando melhor, como é que tu tá? Os dois. É, o Beach Tênis? Sim. Sim, gosto. Tô gostando. O Wino... Eu comecei a jogar agora. Mas não pode ter muito sol também, né? Porque senão, né? Atez, atez, alva... Isso, isso, isso. Ainda mais eu, Branquelo, né? Mulher dermatologista, né? Foi do sol, tá fudido. Quer aproveitar e mandar um abraço pra mulher que tá cuidando da tua pele agora? Teve tão prejudicado. Ela tá fazendo muito bem. Faz um jabá pra mulher aí, pra negar velho. Tá valendo. Tá fazendo muito bem, muito bem. Doutora Patrícia, né? Doutora... Não, Raquel. Raquel. Só pra ver se ele tá ligado. Mas meu Deus do céu, que arrumou o divórcio, cara. Ajudar umas pegadinhas. Doutora Raquel. Mandar um abraço pra Doutora Raquel Machado. Isso. Ufa, não vou errar sobre o nome. E aqui a função também de temperatura muda de lugar pra lugar, né? A função de treinamento, quanto tempo os caras ficam, quanto tempo duram. Isso, isso, acho que o salinho que eu ia falar. Quando eu fiz as minhas licenças, a última que tu faz hoje, aqui também já se faz no CBF, que é a Pro License, né? Tu faz C, B, A com intervalos que tu tem que treinar algum time. Passa um ano, tu pode fazer a B, passa um ano, tu pode fazer a A. E aí tu vai fazer a Pro License, que é a última. Ela leva na Europa, na Ásia, aqui, eu acho que também, de tempo, de carga horária, quase um ano, assim, certo? São módulos. A minha foi na Tailândia e na Coreia do Sul. Então, ali tu defende uma tese também, né? E eu, casualmente, a tese que eu defendi, que foi o trabalho descrito maior, assim, de mais conteúdo, foi isso. Diferenças culturais que influenciam no futebol. Porque, claro, era uma coisa que eu gostaria de falar. Por quê? Porque eu tinha passado já por sete países, tinha passado em países árabes, tinha em Prássia, tinha em Práfrica do Sul, tinha em Europa, te conheci o Brasil. Então, isso pegou muito, isso, dessa cultura. Eu tinha coisas assim pra contar, né? Não só de clima, claro, clima influencia, religião influencia, né? Tu tem jogos nos Emirados Áries que tu tá naquele calor do jogo, eu ainda que vivo o jogo ali muito na linha, que chega no intervalo, tu tá naquela que tu quer falar e aí, para tudo que é hora da reza. Ah, claro! Capaz, cara! Por exemplo, né? Um exemplo, tu tem respeito e isso é acima de tudo, né? Doido não, com todo respeito, mas que diferente, né? Então, tá os tapetinhos, vários tapetinhos e é o intervalo do jogo. É mesmo, cara! Que legal! Ou tu tá no meio de um treino e o Sheik chega, o helicóptero. Ih, tara, mano! Para que o Sheik quer trocar uma ideia. Porque na Colômbia, o Pablo Escobar, o time que ele pagava, ele também chegava e dizia, não, tu não vai jogar. Tu não vai jogar, o Sheik é mais ou menos isso. Igual! Tira aquele canela fina, vai, vai tu jogar. Ele chegou, mas não interessa o teu treino, é importante, é a preparação para os outros, que é para tudo. Ele tá bancando o time, né? Vai lá, ele quer lá, todo mundo der a mão pra ele, que a gente fica com uma voltinha para ele, que o pertenimento tá, e tal. Ou, como eu falei, a cultura tarandesa é uma cultura que não, além de ser muito quente, o Vietnã também é muito quente, então tem que coordenar horários de treino, ou essa parte cultural, como eu digo, é um povo ou uma cultura que não gosta do conflito, não pode, por exemplo, ser agressivo com o jogador local. Mesmo que tu tá dando uma dura nele, é normal, porque aqui tu vai dar no Brasil fácil, porque ele não consegue. Não entende. Ele não entende. Ele acha que eles falam muito, que eu tô perdendo a cara, como Jesus fez, né? É. E aí ele se fecha e tu vai perder o cara. Tu pode até dar uma dura nele, no que tu quer, mas tem que ser só com ele, depois. Ah, no particular. E explicar pra ele, no particular. Isso. Isso. E o público é a exposição. Isso. E eles não gostam do conflito, tanto que se tu brigar, e não é daí só no futebol, tu, numa grande empresa, eu conheci também, muita gente morava no nosso condomínio, também que eram CEOs de empresas grandes, de Coca-Cola, de... Que também, se tu vai pra cima do cara, é capaz de ele, inclusive, ele se virar de costa e sair caminhando e ir embora, porque ele não quer. Não te dá assunto. Ele não te dá assunto. Ele não quer brigar. Que doido. Que louco. Sabe? Que diferente. Ou tu vai pra África, a mesma coisa. Pra África do Sul, tu vem diferente um pouco do resto da África, né? Tu vai pra África do Sul, tu vive essa parte do racismo muito forte. Até o contrário, né? Como a gente diz. Do racismo ao contrário. Do racismo é racismo. Do racismo é racismo. Do racismo é racismo. De tudo. E tu chegar no bar e os caras... O racismo é preconceito de raça. Então, ou seja, você é branco, preto, você sofre racismo de qualquer maneira. Índio, ruivo, sofre preconceito de qualquer maneira. Isso aí, né? De tudo. De tudo. Então, são... Ah, não. Um monte de coisa que influencia no teu trabalho, cara. E a tua tese foi... Isso. Foi isso. Eu dei vários desses exemplos, cara. Estão conversando, não pode, tipo, ó. Aqui tu tem que ir um pouco mais nesse sentido, como treinador, explicando a vida de treinador, né? O que que tu tem que respeitar? Qual público tu vai ter? Quem que tu vai atrair, né? Como lidar também, às vezes, não só com os jogadores, mas sim com os teus chefes. Quando a cultura é bem diferente, né? Tu tem chefes, assim, muito da imã da Xu, políticos, né? Sim. Por exemplo, na Tailândia. Políticos religiosos? Isso. Isso. Ou que estão políticos e religiosos? Como é que é o nome da tua tese? Tem um nome que está publicado? É acessível? Não, ela não é acessível. Não, ela é lá na instituição... Ela tem a aderção na FIFA, não na CBM, mas na EFC, que a gente chama. Qual era o título? Lembra? Diferente de... Influência da Cultura no Mundo do Futebol. Influência da Cultura no Mundo do Futebol mesmo. Interessante. Porque a gente sempre tem referência... Traz referências também. Na tua família, quem era para referência rara do esporte? Ah, era meu pai. Era o pai? Era o pai. E o negócio dele era futebol. Muito. Coloradão, assim. Coloradão. Me levaram no estádio desde pequenininho. E a família toda tinha... Não era o gigantinho até, acho que era o gigantinho. Todo mundo ia para o circo e eu ia para o estádio. Tá. Era do lado, assim, toda a família. E eu vi a Xuxa no gigantinho e... Isso, isso, isso. Nós desde pequenininho, desde pequenininho até... Eu assisti a um jogo da Copa do Mundo também no Beira Rio. Quando foi aqui, né? 14. Isso, 14. E o que tu vê do panorama? Tem perguntas aí? É, tem sim. Se ele faria tudo novamente, o início da carreira até aqui, o que ele mudaria para abreviar isso? Sim, faria tudo. Não tem... Acho que ainda é uma carreira muito nova, como eu digo. Não tem muito o que dizer que deu errado, né? Ela, para ser sincero, deu muito certo até agora. Estou muito contente com isso. Então, eu treinei muito tempo o time, uma coisa que é muito rara, também na Tailândia, né? Eu fui treinador com maior longe de atividade em um time em toda a história da Liga. Ninguém nunca ficou 5 anos. 5 anos e meio. Nossa senhora. Eu cheguei no meio e fiquei 5 temporadas. Nossa! Né? Então... Acho que no nível mundial também, né? São poucos países que na Europa tem um pouco mais. O pessoal fica 4, 5 anos. Isso. Principalmente na Inglaterra tem essa cultura muito, não tão resultadista. Mas em todos os outros países, tanto que em todos os que eu fui, muito rápido. Eu tive treinadores, tanto na África do Sul, que foi uma experiência muito boa. Gostei muito da África do Sul. Eu fui com um treinador alemão, um outro, que não era esse, dos Emirados. Sim. E com 7 rodadas, estava indo embora. E ali também começou, menos ou menos, confusão no familiar, com a minha esposa e a minha irmã. Porque tipo, nós acabamos de chegar, com duas crianças pequenas. Já vamos de novo. Dois, quatro, três, cinco anos. Botou no Kindergarten, estão chorando, porque não estão entendendo nada. E tu tá lá ajudando. Aí tu ficou duas, três semanas até parar de chorar e conseguir no Kindergarten. Aí tu perdeu dois jogos já, nesse intervalo, que eles chegaram, voltaram legal, que estão felizes. E aí passou cinco jogos, já tá na capa do jornal. Pro jornal, ó, se perder amanhã, tá fora. É, é. E aí tu chega em casa e, pô, ó, se perder amanhã, estamos fora. Como assim? Tenso. Da qual você vai fazer o NBA já, sabe? Ele fez a tese dele, agora faz a tese, o técnico, em relação à família, né? Pelo menos que tu carrega a família e mantém o time, né? Como é que faz isso aí? Então, faria tudo de novo. Sim, faria tudo de novo. Sempre gostei. Não mudaria? Não, não mudaria. Pode ser que mais pra frente alguma coisa... Faria mais filho, casaria mais vezes, não mudaria nada. Não faria filhos? Não casaria mais vezes, acho que faria mais um filho, sim. Tentei, mas não deu. Não, dá tempo ainda. Tentei, mas não deu. Presta atenção. Não, tentei, né? Raquel sabe disso, tentamos, vamos até para a insaminação. Vai, 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 vai. Fazia os exames, os caras diziam, ó, tá tudo cansado. Os formatos que vem sem rabo, sem cabeça. Não, não, vai, vai, vai. Eu dirraixa um guerreirinho, bota lá, ele vale. Me ensina o caminho. Não, não dá, não dá, não dá. Vai dar, vai dar. Tem que relaxar que vem. É uma questão de tempo, Raquel. Vai dar. Não, não, não. Sigam praticando, não desistam. Não desistam. E um ídolo? Um vinhozinho, um doce. Um ídolo? Do esporte ou da vida? O que tu achar melhor. Meu pai, meu pai. Claro, eu não quero ser injusto com a minha mãe, né? Obviamente, minha mãe e meu pai, para mim, os pais foram muito... Heróis? Sim, heróis, 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 totais. Mãe sempre muito mãe, pai sempre muito pai ou ele sempre muito pai? Sim, sempre muito pai. Estou hoje nos seus estilos, nos seus estilos diferentes, né? Claro, meu pai não está mais aí. Então, eu senti muita falta do meu pai. Na minha profissão também. Então, eu tinha, eu tinha muito essa coisa do futebol, da profissão, muito com meu pai, claro. E da minha mãe de ser, tipo, a que protege. Não digo protege, a que cuida mesmo dos filhos todos. Mas no meu pai, eu tinha muito esse negócio de ligar para ele todo jogo. Então, isso foi uma coisa que me fez falta. Mesmo jogando ou como treinador. Tipo, ele era... Eu entrava no ônibus do clube, indo para o aeroporto. Era o confidente. Era a ligação dele. Então, aquilo, claro, foi um baque. Até foi um ano ruim meu, como treinador, porque eu tinha um vazio ali mesmo. Mas assim... Foi um ano passado, né? 13, vai fazer, vamos fazer três anos agora em janeiro. Nossa! 18 anos, 18 anos, 18 anos. Um pouquinho antes da pandemia. Ainda. Antes da pandemia. Antes. Isso. Um ano antes. E aí... E a minha mãe, como eu digo, por ela segurar, é tão difícil hoje, né? Criar filhos. Tu vê isso. Eu vejo hoje. E de ela sempre ter criado nós desse jeito, com grandes valores. As coisas que sempre eu admirei. E sei que vinha, que vinha dessa educação. Então, uma coisa que tu tem ou não tem. É o que eu sempre digo. Não é... Isso vem de casa. Isso vem de casa. Isso vem de casa. É uma coisa que eu acredito muito e vejo nas minhas irmãs. E vejo em mim, de ter alguns valores de família, como eu digo. Que foram sempre muito importantes para tudo. Para tudo que eu vivi na vida. Mesmo para essa carreira que eu fiquei longe. Eu ainda brinco com meus filhos. Agora, principalmente por ser separado, eu vejo meus filhos muito pouco. Muito menos do que eu desejaria. E eu lembro depois, tipo... Mesmo tu já sendo velho, quando tu tem esse valor muito forte de familiar. Eu e a minha mãe, eu tinha mais de 30 anos e eu ia para uma festa e a minha mãe não dormia. É? Mas é... Com o nenê dela. Isso. Hoje e vai ser sempre. Sabe? Eu vejo 40 anos, uma festa, ela é capaz de dizer... Pô, como é que ele não chegou em casa ainda? É. Sabe? Tu vai querer comer na volta? Isso, isso. Quer que a mãe deixe uma pentinha para ti? Até a mãe. Então, isso é umas coisas que me marcaram. E eu brinco. Não brinco. Eu falo, meus filhos, que tem muita vida ainda pela frente, como eu digo, né? De nós nos vermos mais do que gostaríamos. Mas eu queira ou não queira, mesmo que estou sendo mais velho, eu fiquei 20 anos, né? Marcos, indo, vindo um mês para casa, por 23 anos. Fazendo turismo em casa. Fazendo turismo em casa. Então, claro que tem isso. Eu saí muito cedo e nunca mais voltei. E eu brinco na minha casa. Porque eu saí, quando eu fui para a Alemanha, que eles disseram, ó, para com esse negócio de futebol, porque não está dando nada. Eu falei, beleza, só vou dar uma banda. Quero aprender uma língua, vou para a Alemanha, vou falar uma língua. Vou ver seu surfo na outra... Isso, vou estudar. Tanto que eu fiz, estudei alemão pra caramba, passei na prova de estrangeiro para estudar. Eu fiz quatro semestres de... Arrumou até uma mulher. Isso, arrumou a mulher. Fiz quatro semestres, cinco semestres de administração de empresa, porque eu dizia, ah, vou trabalhar depois numa firma alemã lá no sul, tem um monte. E aí jogava nos timezinhos da quarta, terceira divisão. E aí fui muito bem e recebi a proposta de um time da segunda divisão. E aí virou tudo de volta. Ficou para abrir o parênteses aqui. Então, gente, não é só alguém que sai para jogar futebol e querer sonhar e se... Enlouquecer e fazer loucura. Foi para fora, trabalhou muito enquanto operado de futebol e estudou pra caramba. E depois, quando ganhou a oportunidade, foi se qualificando. E eu estou falando tudo isso porque... O que que tu daria de dica, de conselho para essa moçada aí que está querendo, sonhando com futebol, com esse universo de esporte, de um esporte tão popular no mundo inteiro? Que o nosso tempo aqui era, vou fazer teste no Inter ou no Grêmio, né? É, mozequinha, não é? Não, o que eu digo, claro, o meu exemplo é bem claro. Tipo, era uma coisa que o sonho, ele praticamente estava indo embora já e ele voltou e se realizou ainda. Ou seja, eu sempre acredito que a gente tem que sonhar, tem que acreditar, mas tem que trabalhar muito, muito. assim, não é só dizer, ah, eu acredito, ah, eu gosto de jogar futebol. Tem que saber que tu vai ter que abrir mão de um monte de coisa, mas tu tem que continuar sonhando, continuar acreditando, continuar trabalhando. Às vezes é... Pesa o chão, não abrir mão, eu tenho que dizer isso, não adianta, eu fiz assim e deu certo, digamos. Claro, não fui um grande jogador, mas não acho que foi por isso que eu não fui, mas tu tem que andar paralelo, tu não pode dizer, agora eu quero jogar bola e eu vou parar de estudar. Não tem como, gente, não tem isso, isso aí só é a exceção da exceção. Como de novo? E educação, educação e educação. A educação, ela vai te ajudar sempre, tu pode continuar sonhando, pode continuar treinando forte, mas anda com os dois juntos, como eu falei. Eu tentei como jogador, acho que posso falar isso também, não tenho pressa, a gente tem que ter pressa também para estudar, dizer, ah, eu tenho que terminar a escola, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que sair estudando. Não sei se esse seria o meu conselho, meu conselho, ó, calma, vai vir, tenta ver o que que tu quer da vida primeiro, muita gente na Europa, posso dizer que é os meus filhos, quando terminam a escola, eles não entram direto na universidade, eles tiram um ano, a galera vai dar uma banda, bota uma mochila nas costas, vai viajar, vai ver o que gosta da vida, vai errar um pouquinho aqui, vai aprender ali, entendeu? Então, tu não tem que ter também essa pressa, essa pressa, eu sei que os pais gostam disso, mas às vezes tu diz, ah, eu quero tentar me achar, a gente não se acha, ninguém se acha com 17, 18 anos, meu Deus, não, mas a música, ele tem 5, ele tá com 35 a 7 anos, então, eu parei de estudar, como eu falei, parei estudar, terminei o segundo grau e antes de começar, eu comecei a fazer informática, não ensino, eu fui jogada aí no Brasil de Falpilha, na época, ele já tinha o negócio do Toninho, das músicas, eu falei, eu tava estudando e treinando e aí surgiu de, ah, vou tentar futebol, beleza, vamos tentar futebol, porque tu pode estudar daqui a pouco, vai tentar um ano, daqui a pouco que surgiu, no meu caso surgiu, ah, ele vai pra Portugal, tudo bem, vai embora, vai atrás desse sonho. E tu ser muito boleiro e te acharem, também é um recórnio. Não, e às vezes aqui a concorrência é muito grande, vai ser em outro lugar, tenha coragem, e diga, ah, beleza, vou lá, vou pra Bulgária, vou pra... Ainda assim, tem que estudar. Exatamente. Tem um grande alerta. Exatamente. Tem um grande alerta. E eu, isso é legal agora que tu falou, porque eu me lembro que quando eu voltava aqui pra jogar minhas peladas, já, digamos, como eu falei, carreira humilde. Com sucesso fora. Isso, com sucesso, eu jogava aqui e eu, às vezes, escutava, eu me lembro, ah, não acredito que esse cara aí jogou profissional. Cara, eu vou te falar, envolve muitas outras coisas. Sim, do que só jogar. Exatamente. Eu jogava pra caralho, eu não falava inglês. Eu tava na Europa. Entendeu? Às vezes tu tem que te adaptar ao país, tu tem que falar a língua, tu tem que ser bem aceito, tu tem que saber se jogar. A personalidade tem que... Tu tem que saber ganhar os caras, entendeu? Então envolve um monte de coisa. Não é só jogar. Não é só jogar. E pra isso, tu tem que estudar. Se tu não estudar, se tu chegar num país e dizer, ah, eu não preciso falar a língua dos caras. Cara, não vai, velho, não vai. Só se tu for muito bom. Tá cheio de talento. Entendeu? Eu não era muito bom, mas eu não sabia, eu me virava com os caras. Se virava, soube aproveitar, ver. O lance... E também tem. O Matheus é a terceira vez que eu falo há três minutos. Tá bom, Matheus? Então nós vamos acabar. Eu acho que o Matheus quer ir pra casa. Hoje nós estamos trabalhando decepcionalmente às três da tarde, o Matheus quer ir pra casa numa banho de piscina. É um calorão. É um calorão danado. Mas a oportunidade, essa função toda assim de estudar, o foco na educação. Mas não é só a educação, porque o esporte, ele descobre e resgata bolidas. Pessoas que não tem esperança com nada. O esporte vai lá e com Olimpíada faz muito... Eu amo olhar Olimpíadas, pelo que o esporte representa. Sensacional. Sensacional. Ele abre as portas do pessoal. Vê casos assim lá. Ah, a menina tal tinha um problema sério na família, mãe, não sei o que, não sei o que. A menina vai lá e vira medalhista. O fulano de tal tinha problema com droga, não sei o que, não sei o que, se recuperou e foi pro boxe. O Beltrano... Ah, que esporte, né? Tem um monte de problema de buff. Pra esquecer que eu disse... O esporte recupera. Ele recupera. Ele recupera. Ele é saudável, obviamente. Ele é saúde. Ele agrega a pessoas. Ele te torna, claro, competitivo também. Ele te ensina o perder ou ganhar. O esporte tem que ser sempre incentivado. Como eu falei, ir. Mas, nesse caso de sonho, da molecada e tal, como eu falei, dá pra andar paralelo. Claro que vai chegar alguns momentos, como eu digo, que tu não vai dizer, ah, eu quero estudar agora, eu tenho que estudar. Eu estudei na Alemanha, tu estudava, estudar era trabalhar na Alemanha. Tinha que ficar oito horas na universidade, senão não ia passar na prova. Isso aí. Entendeu? Então, vai ter momentos que tu vai ter que escolher. É intenso. Intenso, muito intenso. Mas, tu tem ali a oportunidade, apareceu ali no esporte, tu quer dar uma tentada por meio ano, um ano, vai embora. Vai, 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 né? Vai embora. Só tá ficha. Só depois, tu tem que saber, vai voltar pra estudar, se não der certo. Deixa as portas abertas aqui, né? Não vai que eu tá tudo aí. Isso. Tu deve ter 300 exemplos, assim, de jogadores, enfim. Mas, tu olha alguns jogadores de futebol. Vou pegar lá o Bressan, zagueiro do Grêmio. O pessoal dizia, o Bressan é ruim. Tá lá jogando nos Estados Unidos, jogou no Grêmio. Fui aqui. Tinha convites, tinha convites, não tinha convites em outros clubes. Por quê? Porque tem características que enquadrava, tem um empresário, tem um mentor, tem alguém que é uma família que ajuda. Porque é um monte de coisa. Não é só de ser craque. O Neymar, que é muito bom, eu acho que ele é um... Não, mas aí, se não é o pai, se não é uma orientação, se não é tudo, ele nunca ia ser o Neymar. Como é que o Gans não conseguiu ser o Gans? Sendo que o Gans era, pra mim, a grande descoberta do Brasil no meio-campo, de um armador, de um aquilo que nos falta. Por quê? Porque falta todo esse conjunto. Morreu na casa. É uma série de coisas. Jean-Pierre agora no Grêmio, entre outros que a gente pode citar, em Grêmio, Inter, enfim, né? Outro exemplo bom. Então, eu acho que é um conjunto, como eu digo, então, não adianta só querer fazer isso. Só dizer, ah, eu vou forçar e eu vou virar jogador de futebol, porque eu gosto, porque eu quero só treinar. E eu jogo muito. Não adianta só jogar muito. Não adianta. Um projeto pra Montenegro, com esse olhar cultural que tem no mundo, o que que daria pra Montenegro? Porque o Montenegro já foi uma certa referência, digamos, na nossa região. É, futebol também, né? Rô, futebol. O que que dá pra resgatar isso aí? Ou, ao mesmo tempo, impulsionar? Porque tem bastante... Eu gostaria, claro, depois, como a gente... Eu já brinquei que eu quero me aposentar com 50, eu queria ficar nesse meio do esporte, né? De tentar com o esporte, tudo que a gente falou, que pode ajudar muita gente, trazer muita gente, resgatar muita gente. E claro... Tem boas empresas, talvez. Tem boas empresas, que eu consegui montar. Eu até conversei aqui já com o pessoal que tem aqui as escolinhas, foi tal, de, às vezes, conseguir uma parceria, né? Nesse país onde eu tive, onde eu conheço pessoas. De dizer, ó, todo ano a gente vai conseguir, pra ter uma coisa mais concreta do que somente o... Ah, vamos treinar aqui, e daqui um pouco vai cada vez menos gente no treino, aquela coisa, vai morrer. Mas tu tem ali no finalzinho de, ah, então tá, ó, aqui os três, quatro melhores que nós escolher, nós vamos lá pra uma pré-temporada. Uma peneira lá. Isso, uma peneira, porque eu conheci muita gente, tive um contato muito bom com outras pessoas. Então, eu queria levar pra esse lado e acho que teria, sim, espaço pra isso, porque... É até um mercado bom, né? Exatamente, é um mercado bom, a gente sabe o quanto que movimenta e vive, e o passaporte brasileiro, como eu falei, o brasileiro, ele abre muitas portas, no futebol principalmente, né? Sim. Não só no futebol, em outros esportes também, a gente vê o nosso vôlei, é super bom também, mas o futebol, tanto que em todos os países que eu passei, sempre tem um brasileiro jogando. É mesmo, claro. Sempre, sempre, não tem nem muito pra ser. Ou na equipe. Ou na equipe. Tem alguém na equipe. Nem que seja o massagista. É, o do massagista ao treinador. Do massagista ao treinador. Sempre, gente. Do motorista, vamos lá. O Brasil tem direto essa ligação com o futebol, né? Que legal. Até devido aos nossos grandes craques, todo mundo que a gente, né? E a recuperação dos clubes de Montenegro? Do Rio Grandense, ou América, Renner, enfim, o próprio Cantegril, como é que tu vê esse panorama? Agora eu vi um pouquinho, conversei, também não quero fazer propaganda, mas falei um pouquinho com o nosso prefeito e vi que ele incentivou bastante isso. O Gu vai vir aqui, é. Nos últimos anos, os prefeitos têm, assim, o Dedo, o Paulo Zeredo, o Aldana, o próprio Gu agora, o Cadu também. Eu vi e conversei ali com o pessoal que gosta de jogar, que tá voltando esse futebol. Retomaram o Campeonato Municipal com o Gustavo agora. Montenegro, isso aí, que tão apoiando isso. Então, isso também é muito legal, né, gente, cara? Antigamente, tinha muito mais. Não me lembro, até quando eu era pequenininho, como eu falei. Tinha uma tradição, né? Uma tradição forte, assim, do futebol, né? Do Renner e do Montenegro, jogando o Campeonato Amador, como a gente dizia, mas já contra todo mundo, que é bastante gente. Não teve essa gente estadual? Isso, uma coisa assim, teve, teve. Então, isso, eu acho que teria muito potencial, porque queira ou não queira, Montenegro é uma cidade que adora, adora esporte, adora. Olha esses campeonatos, que tem, claro, de sete, daí no caso. Sim, mas valeu, né? Isso, é um pulo, né, para o profissional. Os guris bom de bola. Quantos anos o time de Montenegro teve nas cabeças? Os guris bom de bola, futebol na praia. Futebol na praia, então, o Montenegro é uma grande tradição. Aqui, esses campeonatos de sete do Cantegril, agora tem no Rio Grande, está tendo agora de novo. Aliás, tem taça ali, ó, a taça ali. Ô, Matheus, traz aqui para nós, a taça dos guris aqui, para a gente dar uma olhada aqui. Acho que foi o Thales que contou para a gente que... Que ele batia os outros, que ele batia a falta. Isso ele falou, cara. Inclusive, o vídeo do Thales foi publicado hoje, para quem quiser acompanhar lá. Mas ele falou que a nossa região... Semana passada, que acho que vai semana que vem o vídeo lá. É, a gente me... Isso é bem a frente para trás. Que é uma região que tem uma grande quantidade de campos de onze, né? Por isso, por isso. Que nem tu falou. É de tradição. Ah, já joguei lá em Montenegro. Uma galera. Cara, onde quer que tu vá no estado? Falou, ah, joguei futebol, joguei... Ah, uma vez joguei em Montenegro. Ah, eu joguei lá no... Acho que é a América ou não. Ah, eu joguei lá no Renner. Vai para Teltoni aqui o pessoal, não, já joguei no Montenegro. Há uma época eu joguei, tudo já jogaram por aqui. Não, agora, como eu falei, eu conversei com algum pessoal aqui de voltar para o Brasil, porque eu não tinha ainda a proposta da seleção, né? E eu tinha essa coisa, ah, vou voltar para o Diatinama, não sabia se voltava. Então, eu comecei a conversar com alguns empresários. Depois, eu conversei casualmente com o Scheid, um ex-zagueiro do Grêmio. Claro, o Scheid. Sim, sim, sim. E o Scheid hoje tem uma empresa, né? Tinha empresária que me levaram jogadores para a Banco Corp e tudo. E lembrei o Scheid, que nem tu falou agora. Primeira coisa, pá, jogamos. Scheid 76, que nem eu. Jogou com o Grêmio aqui contra o Montenegro. Isso aí. De julgar nenhum. Mas é, porque era referência. Tinha uma certa referência e que acabou se perdendo na fumaça, na nuvem. E tu quer ver, pega o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, quem conhece a história do Brasil, é um time forte, nacional, com uma projeção de dar-lhe pau no Flamengo. Sim, sim. E aí tu olha, cadê o Brasil de Pelotas? Mas a tradição lá é muito forte. A tradição é forte. A tradição é forte. Na maioria do estado, o pessoal é gremista ou colorado e torce para o outro clube. Lá é Brasil. Isso aí. Lá é Brasil de Pelotas. Uma coisa impressionante. Bonita de ver. E em Caxias lá. Caxias também é forte, né? É. Mas ainda assim tem muita gente que torce para o Juventude e é para o Inter. Juventude e para o Grêmio. Caxias e para o Rio. É, não, não. O Rio dos dois sempre de lá, né? O Caxias ou o Juventude. Mas pouco para o capital, para o Grêmio ou o Inter. É lá. É um país a parte do Caxias do Sul. Quero mandar um abraço para o Caxias do Sul, para a família Sebe, para a Carol, para o Fábio. Também para o Pulita, das regiões do Pulita, que eu quero que o Pulita venha para o Montenegro para falar com a gente aqui também. Queridasso. Nós estamos aqui encerrando esse papo aqui com o Mano. Nós tivemos que passar aqui uma noite ficando uma ideia. Ah, podia, podia. Tem muito papo. Mano, eu queria saber de uma história. Esse bebê que se papou na sua noite. Uma vez. Vamos ver. A Rose Isse, quem é a outra pessoa que foi queimado por uma água-viva. Que história é essa? Ah, a excursão da escola. Excursão do colégio. Perdi o uau aquele, cara. A melhor festa que tinha. É? Excursão da escola. Como é que foi isso aí? Canas Vieras. Quem é que te salvou? A alegria. Eu queria entrar no papo da praia, né? Tu vai perguntar. Ah, que merda, meu. Fomos fazer uma corrida de caiaque, aquele negócio. Moleque, claro, no terceiro ano nós estávamos, estávamos em várias turmas, né? A excursão da escola era tudo, né? As festinhas. Ah, sim. E naquela noite... Era a hora de dar um monte, né? Aquela noite, tinha o uau aquele marcado, né? O de beijar na boca. Esse mesmo, esse mesmo. Tudo já meio esquematizado. Vamos fazer uma corrida de caiaque, nunca vamos esquecer. Rafael Torqueta era meu colega. Eu e ele estava no caiaque. Era um caiaque de dois, nós ia até a ilhazinha que tinha ali na frente da canaria dele. Então o campo, eu ia cansado. Aquela coisa nunca chegava, hein? Daqui um pouco, ele tomou a mãe d'água. Não sei que tinha, mas um monstro era a avó d'água. Caralho, a avó d'água. Caralho, a avó d'água. E eu tive a ideia, meu, de pegar o meu remo e dar nela. Qual a operação? Não. O que eu dei nela é que na volta ela voltou e caiu no meu colo e eu fui o pé dentro do caiaque. Não, não. Juro, eu colo. Eu na minha barriga, tiro o colo, eu peguei com a mão e chá. Peguei o colo, deu, deu. Ah, cheguei os bicuíra ali, os pescadores, que eu disse, mija em cima. Não tem mija em cima, não tem nem força pra mija. Já me mija em cima, que dá, pô. Isso, eu falei, não, cortei com a água, mija em cima, que vai funcionar. Que nada, já começou um calafreiro. Só que pra te ver, que curioso, sabe quem que tava nessa discussão? Porque era professora na mesma escola? Minha mãe. Ah, toma, né? Quem cuidou de mim? Minha mãe. Minha mãe. Mas a Rose, a minha sogra, que eu preciso mandar um beijo pra minha sogra, que hoje ela foi até a rodoviária me buscar, a Rose disse, e eu deixei ela esperando 40 minutos, porque eu desci na Via 2, e ela foi sem telefone, ela ficou preocupada que eu ia chegar. A Rose, me perdoa, me desculpa, eu tô aqui contando a história do Mando. Foi feio a história, ela tá pedindo desculpa aqui. Ela ainda disse assim, foi feio, foi feio, foi feio. Foi feio, foi feio. Ela ainda disse assim, ah, vai contar essa história lá, essa história é velha. Digo, mas é óbvio que é velha. E é boa. É essa que dá tempo de contar. Perdi o loal. Perdi o loal. Farmácia. Queimado. Começou, queimado. E justamente na zona do Agrião. Isso. Ali pra cima. Podia até beijar, mas não tava com ânimo. Não tava altinho. Febre, na mesma hora, febre. Febre, fiquei acamado, passava uma planta que tinha lá. Ah, perdi a noite. Perdi a melhor noite na descrição. Pera aí depois, dois dias depois. Mas a vergonha continua até hoje. Até hoje. Até hoje. Pra terminar então, mano, a praia que tu gosta. Não vale Tramandaí, né? Acho que tá muito alto já a votação. Abacaleção é grande, Tramandaí. Não, não, não. Manda a praia preferida. Tramandaí. Tramandaí. Em média. Em média. Só pra ganhar, pra ganhar. Eu me cornetinho demais por causa disso, mas é Tramandaí. Por causa do Grimbo de Mal. Boas lembranças. Bola Mar. Bola Mar. Carandiru, a gente chama ali, a minha família sempre teve apartamento no Quebra Mar. Mesmo bem grandão. É o Carandiru. 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 O Pombalo lá. É o Pombal. Amo o Carandiru. Amo. Aí. Mais um voto. Mais um voto. Visitei tanta praia linda. A Raquel, inclusive, me xinga. Porque a minha filha. Falei, meu Deus. Fui pra Coppipi. Fui pra Coppipi. Fui pra as praias mais lindas. É um restaurante. E a praia de Coppipi mesmo, né? Praia de Coppipi, uma ilha linda, linda. Lá em Portugal, lá em Nazaré. Nazaré. Tem coisa, mas tem uma praia bonita também. Pô, visitei. Fui previsa várias vezes. Formenteira. Conheci realmente praias lindas, lindas. Mas gosta... Claro, nesses 20 e poucos anos. Gosta do fungo da areia. Qual que é a melhor tramada aí? Tramada aí, gente. Mar achocolatado, gelado. Gelado, achocolatado. Vento, areia. Vem de manhã d'água. Mas tu joga aquele futebolzinho ali na beira da praia, pegadinho, todo suado e pula no mar gelado. Tá valendo isso aí. Lava tua alma. Melhor receita. Isso. Acho que, não sei se é o professor Norte que falava do choque térmico, né? Quando tá com o corpo frio, tem que tomar banho quente e vice-versa. Por causa disso, não sei se tem isso. Ninguém nunca morreu disso. Eu fora, eu não gosto de banho frio. Eu não vou ver antes também. Se é pra acordar aqui mesmo. Não sei se funciona. Mano, estamos encerrando aí o papo bom pra caramba, que nem a gente tava falando. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu e o Edil, também o Tom Costa, num bora lá desses aí. Aí se quiser agora fazer algum comentário e falar pro pessoal alguma coisa, fica à vontade que o programa é teu. Quero desejar a vocês ótimos programas daqui pra frente, que cada vez mais gente acompanhe, porque, ah, esse bate-papo é o que a gente tem de melhor na vida. Sempre fui o cara que gostou, assim, de conversar, mas poder vir aqui conversar, o pessoal poder ver isso. Então, desejo pra vocês que o programa cresça cada vez mais, que tem cada vez mais gente assistindo, cada vez mais gente postando, porque isso é tão legal, legal pra cidade, né? Essas conversas eu já vi com gente de tudo que você tem que pintar, nós estamos aí batendo um papo, né? A gente quer conhecer, porque é legal poder ver a vida como ela é, que nem a TV, é meio maquiada, aquela coisa mais formal e aqui a gente toma uma cervejinha, conversa, uma bobagem. Totalmente descontraído, fui vários aqui, esse é o melhor batalha. Muito, muito sucesso pra vocês e que continuem mostrando histórias legais do Brasil, da nossa cidade, principalmente. Valeu, obrigado, e a gente traz muitas pessoas pra cá pra falar e o que é interessante, more você, seja você de onde quiser, você pode ir e voltar, porque o mundo é uma porta aberta. A noção de fronteira e o limite, ele é só uma linha imaginária, porque não existe. Você vai lá com seu passaporte, carimba e atravessa de um país, de uma cidade pra outra e vai e volta, fazendo o que você gosta, o que você ama, você vai ser feliz. Você vai poder, inclusive, viajar o mundo inteiro e voltar pra sua casa pra morar e se aposentar e depois fazer o que quiser. Se aposentar novo ainda, né? Podendo ainda funcionar e tentar ficar produzindo com a negavéia em casa também, com a patroa. Querendo fazer família e fazer mais manopelking por aí, pra ter mais gente pra contar a história pra gente, porque o mundo é um monte de água e terra ao redor de onde a gente está. Profundo, hein? É na areia. Bora lá. Na última bebida ali. O último gole, o último gole, faz funcionar. Então, sucesso mais uma vez na tua carreira, né? Obrigado. Na verdade, não é que está começando, mas tem toda uma caminhada, né, agora. Então, a gente deseja muito sucesso. Seja na Tailândia, seja na Seleção Brasileira, no Internacional, no Grêmio. O Grêmio está precisando aqui. Não precisamos de um Manu, gente, aqui. O Grêmio. Por favor. Valeu e... Valeu, galera. Bora lá. E aí? Bora lá? Bora lá.